Se estamos na graça, por que cumprir a lei? E a diferença entre um cristão comprometido e outro não? É a guarda dos dez mandamentos? Pois tantos que com a lei ou sem a lei precisam da graça. Professor, se nós estamos vivendo no tempo da graça, não tem mais valor o guardar a lei? Vou ler um texto para ajudar essa nossa amiga, que é Romanos capítulo 8, versos 6 e 7. Na verdade, vamos ler aqui a partir do versículo 3, que vai ser mais claro. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne. Primeiro ponto, o texto é claro em dizer que a lei não tem poder salvífico. Por que a lei não tem poder salvífico? É óbvio, se o problema está em mim, se eu naturalmente sou voltado para o pecado, como é que a solução para a minha vida vai estar na lei, se naturalmente eu sou contrário à lei? Então, a lei não tem capacidade de salvar, perdoar o pecador. Então, esse é um ponto. Agora, será que pelo fato de Cristo me salvar, eu estou livre para ser um pecadeiro? Vamos continuar lendo o verso 4. Veja, o texto é claro. A lei não pode fazer nada por você. É a graça de Cristo que o faz. Agora, a graça de Cristo entra na sua vida não para você ser uma pessoa pior ou para permanecer do jeito que você estava. A graça de Cristo entra na sua vida para lhe tornar melhor. E aí, como resultado da operação dessa graça, você e eu não viveremos na carne, mas viveremos segundo a vontade do Espírito Santo. Então, o texto é tão claro que não há como nós concluirmos o contrário. Agora, é óbvio, você está totalmente certa, Patrícia. Todos nós precisamos da graça de Cristo. Mesmo aceitando a graça de Cristo, você e eu somos ainda pecadores. Agora, nós não podemos é ser pecadeiros que fazem do pecado um estilo de vida. A graça de Jesus cobra a vida de qualquer pessoa. Agora, se a pessoa recebe a graça e pensa assim, bom, já que eu sou salvo pela graça, eu não tenho compromisso nenhum com a lei. Ué, aí essa graça é uma graça barata. É uma graça que não fez nada na vida do indivíduo. Então, Paulo, que foi o maior defensor da justificação pela fé, em Romanos 6,15, para não deixar margem para dúvidas, ele diz assim, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Correto? Então, é muito importante, meu irmão e minha irmã, que tenhamos uma compreensão equilibrada sobre a relação entre fé e obras. Porque, se não, vamos para os dois extremos que o diabo gosta. O primeiro extremo é pensar que, por meio das nossas obras, nós adquirimos o favor de Deus. Não adquirem nada. Nossa justiça, de acordo com Isaías 64,8, é comparada a trapo de imundícia. Agora, o outro extremo é você pensar, porque você não tem comprometimento, ou melhor, porque você não é mais condenado pela lei, então você está livre da lei. Isso é um outro extremo que agarra o diabo. Então, vamos ser equilibrados e estudar devidamente esse assunto à luz de toda a Bíblia. Mas a Bíblia diz também que nós vivemos agora numa nova aliança. O que seria, então, a nova aliança que a Bíblia diz no Novo Testamento? A nova aliança simplesmente se refere, Tito, ao momento em que nós expressamos a fé em Deus, não por meio agora de um sacrifício de um animal, mas por meio do sacrifício de Cristo. A aliança é nova só no aspecto, diríamos assim, temporal, mas na verdade Deus sempre teve uma aliança apenas com o ser humano. E qual é a aliança que Deus teve? Deus nunca teve uma aliança, por exemplo, no Antigo Testamento eu salvo pelas obras, a salvação era pela lei, agora a salvação é por Cristo? Não, a salvação sempre foi por Cristo. A nova aliança simplesmente é o acordo de salvação renovado. Agora, ao invés de eu expressar fé em Cristo por meio de um cordeirinho, eu expresso fé no cordeiro que já veio. E para não deixar dúvidas, na nova aliança, ou seja, nessa nova fase em que o acordo de Deus em nos salvar é renovado, a lei continua em vigor. Hebreus 8,10 é muito claro em dizer que na nova aliança agora, ao invés de a lei estar apenas em tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, as pessoas não permitiram que a lei saísse das tábuas de pedra e fosse para as tábuas do coração, Deus agora quer imprimir esses princípios morais da lei no nosso coração. Então, se a pessoa ler Jeremias 31, 33 e 34 com Hebreus 8,10, ela perceberá que mesmo na nova aliança, a lei continua em vigor. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Namira da Verdade e inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Namira da Verdade, tá bom? Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!